E você falando sobre essa comunicação eletromagnética, então quando alguém fala assim, ah, o espírito incorporou, ou a gente vê no filme do Ghost, né, que o espírito entra pra comunicação, assim, esse de incorporar é só um uso de palavras, o espírito não precisa entrar dentro do encarnado pra se comunicar, né? Não, e nem é possível, né, porque se o nosso perispírito se liga ao corpo físico, átomo a átomo, molécula a molécula, então aquele corpo só vai servir pra aquele espírito, não dá pra outro espírito ocupar um corpo. Então quando nós falamos assim, incorporou, é no sentido figurado, porque não tem como o espírito entrar dentro do corpo, mesmo porque o perispírito ele é externo ao corpo físico, não tem como você, o espírito entrar num corpo que nem cabe ele lá, porque ele está ligado célula a célula, aquele corpo físico, então cada corpo pertence a um espírito. Então a palavra incorporação é no sentido figurado mesmo, não é possível isso acontecer, né? E você descrevendo sobre o nosso olhar, né, que a gente capta, né, os nossos olhos captam a luz e vai passando até chegar ali no cérebro e codificar ali e tal, né? Aí eu me lembrei que uma vez eu vi um documentário de um pintor que ele era cego, e aí ele pintava, mas ele não pintava só aquilo que ele conseguia palpar e pintava, o pessoal ficava espantado porque ele ficava de frente pra um edifício, por exemplo, e ele sendo cego de nascença, ele ia e pintava, desenhava o quadro idêntico àquele prédio que estava na sua frente, e ele era cego, não tinha, então é uma forma dele captar, é uma forma de mediunidade, esse fenômeno dele? Eu acredito que sim, ele não enxergava com os olhos físicos, e sim com os olhos da alma, é possível que seja assim, não tem como dizer é, né, que a gente sempre precisa analisar tudo, mas é possível. Interessante, interessante. Porque o médium pode ser cego e ser vidente, ele não vai enxergar com os olhos físicos e sim com os olhos da alma. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Pra ver o episódio completo, é só pesquisar, recomeçar podcast espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.